Pessoal, eu sou o Juan e esse é o canal Desapegados na Trilha. Sejam todos bem-vindos, comentem, curtam e compartilhem esse vídeo com todos. Ah, e para você que é novo por aqui, não esqueça de ativar o sininho e se inscrever. Vocês acreditam que uma árvore pode ser gigante e ter mais de mil anos? Aqui no Peru nós a encontramos e vamos mostrar no vídeo para vocês. Roda a vinheta! Eu e o Juan estamos viajando pelo Peru nessa moto aí da foto, uma Yamaha Factor 125 cilindradas. E hoje nós vamos mostrar um lugar muito interessante que conhecemos quando estávamos indo para a cidade de Nazca. Enquanto seguíamos na estrada, encontramos essa placa informando sobre uma cidade perdida. Não havíamos planejado visitar esse lugar e nem sabíamos que existia, mas a gente não podia perder essa oportunidade. Tratava-se do sítio arqueológico, a cidade perdida do povo Waiuri. Como vocês podem ver no mapa, esse sítio arqueológico fica entre a cidade de Ica e Nazca, a 4 quilômetros da via principal. Aqui no canal nós já fizemos um vídeo sobre esse sítio arqueológico. Se você não assistiu, o link está aqui na descrição. Assista, curta, compartilhe e comente. A gente lê e responde todos os comentários, então aguardamos pelo seu. Continuando a nossa história, depois de encontrarmos aquela placa indicativa, seguimos pela estrada de areia até o sítio arqueológico da cidade Waiuri. E bem na entrada, encontramos a famosa árvore milenar do arango. Mas enquanto ainda estamos aqui na estrada, eu vou contando algumas curiosidades sobre essa árvore para vocês. Ela consegue viver por mais de mil anos, como a gente já comentou. Ela exerceu um papel muito importante, pois forneceu aos habitantes do deserto, alimento e lenha, desde antes que a civilização Nazca desenhasse os famosos geoglifos na planície deserta, ao sul dali, há cerca de 2 mil anos. O uarango sobreviveu à ascensão e à queda de civilizações pré-hispânicas, ao saque dos conquistadores espanhóis, cujos cronistas ficaram surpresos com a abundância de florestas de uarangos, e aos estranhos camelídeos dos andes, como guanacos e lhamas, que lá cresciam. O uarango capta a umidade que vem do oeste como névoa marítima. Suas raízes são das mais longas de todas as árvores, estendendo-se por mais de 50 metros em busca de veios de águas subterrâneos. Hoje, somente poucas árvores dessa espécie resistiram às derrubadas, e, portanto, é importante preservar os últimos exemplares. Estamos aqui na entrada da Cidade Perdida dos Wairi, e aqui está a árvore milenar. Então, aqui na entrada da Cidade Perdida, se encontra essa árvore milenar, a árvore do uarango. O arango aqui, ele está seca, devido a este árvore que se encontrou novamente o deserto de Inácio. Então, esse é um arango, uma espécie atual, e esse aqui é um antigo, ou seja, esse já estava aqui quando a civilização Guayuri chegou a mais de mil anos depois de Cristo. Mil, mil e cinco anos depois de Cristo. Observa como ele cresceu, a sua estrutura, a sua raiz, mas nós encontramos ele depredado porque foram feitos cortes. Alguém aproveitou a madeira, alguém tirou parte dele para que passe a estrada. Essa aqui é a segunda árvore. Essa tombada aqui é parte desse principal. A outra parte dele foi tirada porque aqui passou uma via para uma comunidade agrícola que tem no segmento da via. Então, aqui ele foi cortado, amachado, feito pelos próprios agricultores do local, sem formação, mas ainda aqui permanece uma árvore milenar. Ela está seca devido à estiagem. Segundo a informação de um guia, há mais de 15 anos não chove no deserto de Nascar. Apenas ocorrem algumas nuvens passageiras de chuvas bem repentinas. Quando ocorre, o efeito é o ninho ou laninha. Durante todo o período ele é muito seco. O deserto de Nascar ele é frio durante a noite e pela manhã e por volta de 10 a 3 da tarde é bem quente, mas com um vento frio. É, hoje foi uma questão excepcional. A gente pegou muito frio, muito frio aqui no deserto de Nascar. Neblina. Muita neblina, muito frio. Verdade. Gente, continue nos acompanhando e fique com essa imagem dessa árvore milenar. o arango. E aí, pessoal? O que vocês acharam das curiosidades sobre o arango? Se você gostou desse vídeo e quer que a gente continue compartilhando coisas legais como essa, dê o seu like, compartilhe, comente. Continue acompanhando as nossas aventuras. e aí, pessoal. E aí, pessoal.